Gente, se nada do que eu falei até agora, se nada do que eu falei até agora, der certo, corre pro elogio. Corre pro elogio. Vai pro sistema de validação. E aí a minha consciência explica um pouco sobre isso, né? John Dewey é o pensador, filósofo, que fala sobre aquela questão do desejo do ser humano em ser importante, né? Uma frase famosa dele, que é a mais profunda das solicitações da natureza humana, é o desejo de ser importante. Freud também dizia isso, que era a motivação pelo desejo sexual e pelo desejo de ser grande. Dewey transcreveu isso numa forma de um desejo de ser importante. Nada mais é do que ser notado. Lembra que a gente tá falando isso desde um primeiro momento, desde a parte onde você faz a conexão visual com essa pessoa, onde você estabelece esse rapó, é o desejo de ser notado. Ou eu estou te vendo, ou eu estou sendo visto. Em todos os momentos da nossa vida a gente acaba, vez ou outra, procurando por esse reconhecimento. O elogio nada mais é do que um reconhecimento, uma validação. Eu fiz alguma coisa decente, que vale a pena, alguma coisa referente à relação, uma comida gostosa, né? Quem elogia a esposa quando faz uma comida gostosa? Vocês elogiam? Com frequência ou vez em quando? Sempre. Ultimamente eu que elogia. Ela que te elogia. Então é ela que te elogia. Isso é muito importante. Seja da forma que for, por um feito ou outro, é importante a validação. Por quê? Motiva a pessoa, primeiro, a continuar fazendo, ou fazer melhor, ou no mínimo pelo reconhecimento daquilo que ela fez. Ela sabe que não vai ter outra recompensa. Às vezes ela se sente até na obrigação de fazer aquilo, ou o marido na obrigação de fazer aquilo. Mas chega um momento que ele fala, ah, quer saber, pô, estou colocando, tem uma história que conta no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Muito bom. Excelente. O livro é incrível. E que fala, né, da empregada que há mais de 20 anos servindo aquela casa, nunca recebeu um elogio por nada do que fez. E um belo dia, na hora do almoço, ela serviu feno. E aí o pessoal, ué, que porcaria que é essa aqui? Feno na hora do almoço? A mulher falou, eu achei que vocês não iam nem notar. Eu nunca fui reconhecida por nada do que eu fiz aqui. Até hoje eu não sei se a minha comida é boa, se a minha comida é ruim. Vocês não dão uma opinião de como eu deveria fazer ou deixar de fazer. Eu imaginei que qualquer coisa que eu colocasse na mesa seria comida. É a questão do ser importante, do me importar. É justamente o que vem de acordo com a frase do Duy. Então, se nada der efeito de tudo que nós falamos até agora, e eu duvido, façam a validação. Aliás, mesmo que tudo dê certo, acrescentem com a validação. Esse é o puro do gato. Imagina, de tudo que vocês vão estar fazendo dentro da relação, todas essas novidades que vocês já aprenderam. E ainda trazendo, nossa, de repente o meu marido virou um gentleman. Mas nada mais é do que, não só a esposa, principalmente isso funciona muito bem para filhos. Para filhos. Para pai e mãe, até. Para pai e mãe. Porque a gente tem um hábito de pai e mãe e a gente pode só criticar. Dificilmente a gente fala, às vezes, o que eles estão fazendo de bom. E conforme a idade vai passando, a tendência é que a gente possa criticar cada vez mais. Porque eles vão ficando mais chatos. E é dentro da consciência deles, do processo de valores deles. Então a gente tem uma grande tendência a só criticar. Mas pratiquem a validação. É uma habilidade. Toda habilidade a gente se conquista com conhecimento, prática e repetição. Então pratiquem a habilidade da validação, do elogio. Mas aí, olha só. Aí é um elogio sincero. Aí tem que ser um elogio que vem do coração. E também não é só validar, 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 validar. Não, um elogio sincero. Poxa, verdadeiramente eu gostei. Poxa, ficou ótimo. Você está linda. O que foi que você fez no cabelo depois de um mês não vale, né? Mas, fazer um elogio sincero, a validação sincera. Tirou uma boa nota no colégio? Parabéns. Parabéns. Está vendo como o esforço do estudo vale a pena? Validar sempre com o aspecto positivo que você busca naquela pessoa. A validação tem uma explicação neurocientífica que eu vou trazer aqui para vocês. Rapidamente, falando sobre esse assunto. Mas, basicamente, ela também atua no sistema límbico. Ela age dentro de um segmento dentro do cérebro, chamado de núcleo acúmbis. E ele ativa essa circuitaria de recompensa. Então, quando você é validado, a pessoa se sente bem, porque ativa essa circuitaria de recompensa, ativando o núcleo acúmbis e produzindo neurotransmissores que estão relacionados a essa sensação de bem-estar e prazer. Ok? Eu vou passar aqui um especialista explicando isso para vocês um pouquinho melhor, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Amém.